Música Enquanto nas férias, grande parte das pessoas adora viajar, os surfistas profissionais não pensam em outra coisa senão casa. E foi em Maresia e São Sebastião, São Paulo, que Gabriel Medina não só recarregou as energias, como também fez a alegria de seus conterrâneos. Música Mesmo cansado com o final da temporada 2011, o fenômeno do surf brasileiro Gabriel Medina marcou presença no evento organizado pela ONG Surf Sim, Drogas Não, no quintal da casa dele em Maresias. Música O dia que ficará para sempre na memória dessas crianças que sonham com um futuro melhor começou com uma bateria especial, já que o ídolo deles estava dentro d'água. E para estimular essa molecada, o vencedor dessa disputa ganhou uma prancha autografada de Gabriel. Medina, o cara é ídolo, representa o Brasil apontado como campeão mundial de 2012, todo mundo acha que é isso. E pô, é mó, pra mim, sei lá, né, irado usar com o cara, surfando na mesma bateria que ele. Foi irado ter ganhado a prancha dele, com a assinatura dele, ó, tá, foi irado. Música Pô, amarradão de estar com eles na água ali, compartilhando esse momento. As ondas não estavam tão boas, estavam meio pequenas, mas só de estar ali junto com eles foi legal, foi maneiro, deu para passar um pouco e a galera estava com vontade, foi legal. Música Mas essa disputa com o ar de confraternização foi só o começo, já que o cronograma era extenso e contava com muitas atividades. Música Depois de uma sessão de toe-out, a turma que foi prestigiar o evento ainda conferiu shows, torneio de futebol e pista de skate, lutas de MMA e jiu-jitsu. Graças a balões de gás, que logo ganharam o apelido de lua cheia, a ação dentro d'água também continuou com a expression night session. Na categoria open, o surfista local Fábio Pereira voou alto e desbancou nomes conhecidos. Música No confronto de toe-out, o grande vencedor foi Matheus Lee, outro local que aproveitou o conhecimento do pico para melhor aproveitar as valinhas e voar mais alto. E aí, tá levando, cara! Música Música